Mais de 5 milhões de reais do Nota Paraná já foram transferidos para o IPVA 2025. E olha só, o prazo termina nesta semana. Quem conta os detalhes para a gente é a Carla Dudas, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, para todos que acompanham o Paraná em Pauta. Um lembrete importante para quem quer economizar. O prazo para usar créditos do Nota Paraná no pagamento do IPVA 2025 termina no próximo dia 30 de novembro. Até agora, mais de 5 milhões de reais foram transferidos, um valor abaixo do registrado no ano passado, de quase 7 milhões. A Receita Estadual alerta para não deixar a solicitação para a última hora, já que o sistema estará disponível somente até o dia 30, sábado. Para transferir, basta acessar o site ou o aplicativo do Nota Paraná, fazer o login e selecionar a opção de transferência para IPVA. Desde o início do programa, mais de 82 milhões de reais já foram usados para abater o imposto. Essas e outras informações você confere no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até a próxima.